Andar de carrossel às 6 da manhã pode mudar a tua vida sem mais nem menos Apanhar de forma algo desprevenida, pôr tudo em perspectiva E apontar aquela tal saída que sempre teve lá, mas por alguma razão passou despercebida É como ouvir o Summer Madness pela primeira vez O deslumbramento, apreciar de quem se gosta na sua total madez O primeiro olhar de um recém-nascido que te tira do sério Um rebelde para o ataque contra o império, ou mais um genado Não, não, agora a sério Estou a enumerar algumas coisas que me dão vontade de seguir em frente Num mundo que dá a ideia de estar a ficar demasiado deprimente Fica esperto, eu sei que te dói, se calhar a mim até me dói mais Mas eu descarrego onde posso, não descarrego nos demais Passa-se Pelos dias dentro de conto ou bilhete é só de ida É só de ida, ida Não há regresso no carrossel Pelos dias dentro de conto ou bilhete é só de ida É só de ida, ida Não há regresso no carrossel Fim da semana Depois de jantar é prato pequeno para sobremesa, boy Neste restaurante é à vontade, é mesmo em cima da mesa Dou um time na casa de banho do Elmas passa até o Kappa Já está a multidão à porta, mas nós entramos Desce o Kappa, estamos na hora da comunhão Uma bubble nunca fez mal a ninguém Menta a hoste e na boca agradeço a Deus por um feeling tão se bem É apenas justo que possa extravasar da maneira que me der na real gana Deixo que não prejudique terceiros e que não dê nenhuma cana Tenho de uma lágrima no canto do olho como o pongo ou como o bama Às vezes dá-me para isto, fico sentimental, merda que garra a espana Já estou a beijar todos os meus amigos a dizer que os amo Toda a gente sorri, porque toda a gente está bem Sabes bem que é assim que eu grano, passo Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Só de ida, ida Não há regresso no carrossel Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Só de ida, ida Não há regresso no carrossel Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Só de ida, ida Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Só de ida, ida Só de ida, ida Não há regresso no carrossel Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Só de ida, ida Só de ida, ida Não há regresso no carrossel Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida, só de ida, ida Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida, só de ida, ida Não há regresso no carrossel Pelos dias na descontra o bilhete é só de ida, só de ida, ida